Avião Super Puma, que se acompanha MC Deadmauve Aviation, com marca N365JA, a terra e aeroporto internacional Nicolau Lobato, Tukusanul, Ressingida, meio dia, neve simo direita o vice-ministro interior António Armindo, no secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim José Guzmão dos Reis Martins. Vice-ministro interior António Armindo explica, avião neve se ia Timor-Leste durante fulano ida, onde toda essa sangue neve atufa o apoio da vítima a desastres naturais. Helicóptero, né, somos mais russos de Austrália hoje. E processo de aprovisionamento para alugar avião neve o governo Timor-Leste e McHalo. Mas bem, para ato selo, né, custo, mais russos de governo Austrália. E custo sorin, mais russos de companhia Santos. Se realmente estávamos a alugar helicóptero, né, mais russos de governo, para governar ele, usa como deslocar necessidades comunitárias, comunitárias, carrega ele, ele usa mos baihe vacina, semo baihe munisípio sida, quando é buco sang medico, eba qualquer necessidade nemem, que é preciso de Timor-Leste, ele usa. O inundação neve Timor-Leste foi em frente, então, russos e companhia Santos, primeiro, há o comitamento, a tua ajuda, vítima inundação neve, nem, como se diz, vítima inundação. Nabe, o comitamento, há o semanarual e o bar. Depois, o separto de governo, aproxima Santos, a tua, bele facilita, como se diz, a fornecer helicóptero, a tua responde, a situação inundação, então, o se a mim, a cara, o esforço, a tua, como se diz, buca helicóptero, neve, bele, ao serviço, neve governo precisa. Então, o helicóptero, a minha, a minha, a minha, concorda com o governo, então, o governo, o governo, toma conta, custodos, mas, o se santos, nós, representa, a minha, a minha. Inundação neve, em que acontece, e a loronghata, o loronghata, o loronghata, o loronghata, o abril, o sofrimento, da comunidade, sira, tamba, la consensão, uma laranja, no emma, atno, o resenlima, a convida. Na polão, Xavier, Jacinto Fuka, GMN.